Curiosidade no Tecmundo, sabe por que a Microsoft escolheu a combinação de teclas Alt e F4 para fechar janelas? O desenvolvedor Raymond Chain respondeu a essa pergunta. Ele contou que a ideia inicial era usar a combinação Alt e Q, até porque a tecla Q remete a palavra Quit em vários países. O problema é que tem bastante configurações de teclado que deixam a tecla Q longe do Alt, então essa combinação não seria confortável. Por isso que a Microsoft escolheu a tecla F4, porque ela fica na mesma direção do Alt e nunca muda de lugar, independente da configuração do teclado. Mais informações você encontra aqui embaixo na notícia do Tecmundo. Se você está no YouTube, o link para o conteúdo está na descrição.